Música 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 O monte número 36 Olha o que vem pela frente A gente entenda né Um Agrale maluco É um Agrale 9800 TCA 266 Música Música Sem step Partes elétricas Música 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 Equipado com rastreador Sem garantia de funcionamento Retirado e uso É Por conta e risco do mesmo Inclusive débitos pendentes Se o rastreador Fala Manon Você também Tá equipado com rastreador Eu não Tô fora Eu não tô rastreado não Você tá rastreado sim Agora você O O O Flávio tá rastreado É Tá sim Tá Tá sim Tá sim O boi lá também tá É boi rastreado Tá tudo rastreado Quarenta e seis mil reais Eu tenho no Agrale Agrale Nove mil e duzentas Dois mil e seis seis Quarenta e seis mil reais Eu tenho por enquanto É do Marquinho Do Marquinho Quarenta e seis eu tenho por enquanto Quarenta e seis a oferta Quarenta e seis eu tenho E vou vender Dona e uma Quarenta e seis Autorizada a venda Foi rastreado Quarenta e seis mil reais Eu tenho e vou vender Dona e duas E quarenta e seis mil reais A maior oferta Vendido Cento e setenta e dois Ao lado O Onyx Um ponto zero LTZ Vinte e vinte Sinistro Pequena monta É duro É duro Tem uma oferta De cinquenta mil e quinhentos reais Eu tenho Pequena monta Chassi motor Remarcados Cinquenta mil e quinhentos De oferta por enquanto O Onyx Cinquenta mil e quinhentos Eu tenho por enquanto Cinquenta mil e quinhentos Alex de Itapeva Cinquenta mil e quinhentos Eu tenho por enquanto E vou vender Dona e uma Cinquenta mil e quinhentos Eu tenho de oferta Por enquanto Cinquenta mil e quinhentos E se não mais Eu vou vender Dona e duas E cinquenta mil e quinhentos reais Vendido Lote trezentos e quatorze Zafira Expression Onze e doze Empregão Dezesseis mil e quinhentos reais Eu tenho por enquanto Dezesseis e quatro Dezesseis e quatro De Sombra Londres E se Tá bonita Zafira Dezesseis e oito Dezessete mil Dezessete mil reais Eu tenho por enquanto Dezessete Oferta Dezessete mil É automática? Hã? Automática Zafira Expression Onze e doze Dezessete e dois É oferta por enquanto Dezessete e dois Dezessete e dois Eu tenho Olha o que tem de manual E chave e reserva Dezessete e dois Eu tenho por enquanto Dezessete e dois e quatro Dezessete e quatro Dezessete e quatro Dezessete e quatro Dezessete e quatro Agora Dezessete e seis Eu tenho de Santo André Dezessete e seis Eu tenho dezessete e seis E oito Dezessete e oito E quem me dá dezoito Para eu vender? Zóião de Padre Carvalho Dezessete e oito Eu tenho condicional Do Luma Do Luma Dezessete e dois Eu vou vender Do Luma Dezessete e dois Eu tenho por enquanto Dezessete e dois É oferta E se não mais E quatro Do Luma Dezessete e quatro Eu tenho dezessete e quatro É uma oferta por enquanto E se não mais Eu vou vender Do Luma e duas E dezoito e quatro Centos reais Vendido Lote número Trezentos e dezenove Lugan Dezessete e dezessete Empregão Vinte e um mil E quinhentos reais Eu tenho por enquanto Do Márcio Fiuza Vinte e um e quinhentos É oferta por enquanto E quem dá mais? Vinte e um e quinhentos Eu tenho por enquanto Vinte e um e quinhentos Vinte e um e quinhentos Vinte e dois mil Vinte e dois Eu tenho do Júnior Tenka Vinte e dois É oferta por enquanto Vinte e dois Vinte e dois mil reais Eu tenho Vinte e dois e quinhentos Eu tenho do Bullets Vinte e dois e quinhentos Eu tenho vinte e três Vinte e três mil reais É oferta por enquanto Do vinte e três E quem dá mais? Vinte e três mil reais Eu tenho por enquanto Do vinte e três mil É um lote trezentos e dezenove Lugan Dezessete e dezessete E quinhentos É de Goiânia Vinte e quatro mil reais Eu tenho por enquanto Do vinte e quatro E autorizou Eu vendo Do Luma Vinte e quatro Eu vou vender Vinte e quatro mil reais Eu tenho, se não mais, eu vou vender Doni duas e vinte e quatro mil reais A maior oferta Vendido Lote trezentos e vinte e dois Meriva Premium Dez, onze Empregão, tá na tela? Eu tenho uma oferta de doze mil e seiscentos reais É do Street Games Doze e seis é oferta na Meriva Doze e seiscentos eu tenho por enquanto Doze e seis e oito Doze e oito é do Caldeira de Buritama Doze e oito eu tenho por enquanto doze e oito E quem dá mais? Doze e oito é oferta por enquanto doze e oito É o lote trezentos e vinte e dois Meriva Premium Dez, onze, treze mil Treze e treze mil, treze e treze mil Treze e treze mil, do Luma Quem me dá mais que treze mil E duzentos, treze e dois eu tenho Treze e dois, do Luma Treze e duzentos eu tenho por enquanto Treze e dois é oferta Treze e dois eu tenho treze e dois Treze e duzentos E autorizou o vendo Eu vou vender, é automática 13 e 4 eu tenho, 13 e 4 e 6 13 e 6 eu vou vender Dole uma, 13 e 600 Eu tenho por enquanto de Buritama, oferta E se não mais eu vou vender Dole duas e oito, 14 mil Dole uma, 14 e 2 Dole uma, 14 e 2 É oferta por enquanto de 14 e 2 E se não mais, dole duas E 14 mil e 200 reais Vendido Feliz ano novo Lote 325 na tela Meriva Joy 2007, 2008 Tá com água no cárter O motor não é original, mas está Regularizado na base estadual De registro Eu tenho uma oferta do Pequeno da Cruz De Campo Mourão, 5 mil e 400 reais, é oferta por enquanto 5 e 4, 5 e 4 Eu tenho de oferta por enquanto E quem dá mais, 5 e 4 Eu tenho na Meriva Joy 2007, 2008 É um lote 325 5 e 4 Eu tenho por enquanto 5 e 4 E vou vender Dole uma, 5 e 4 Autorizada a venda 5 e 4 Eu tenho de oferta por enquanto E 6 agora Dole uma, 5 e 6 É do Barba Ruiva De Sorocaba E se oito, 6 mil Dole uma, 6, 6 mil 6, 6 mil, 6, 6 mil 6, 6 mil Eu tenho E se não mais, eu vou vender Dona e duas E 6 mil reais E 200 Dole uma, 6 e 2 É oferta por enquanto 6 e 2 eu tenho E se ninguém mais Eu vou vender Dona e duas E 6 mil e 200 reais Se ninguém mais Vendido E a saideira de hoje É um C3 GLX 1.4 Flex 2007, 2008 Tá na tela? 7 mil e 800 reais Eu tenho de oferta por enquanto 7, 8 e quem dá mais? Narciso A última oportunidade do dia 7, 800 Eu tenho por enquanto 7, 8 É oferta do ano Última oportunidade do ano 7, 800 Eu tenho por enquanto 7, 8 e quem dá mais? É um lote 327 C3 GLX 1.4 Flex 2007, 2008 Dole uma? Quem dá mais que 7, 8 7, 800 Eu tenho por enquanto 7, 8 E aí mesa? 8 mil 8, 8 mil é do físico 8 mil reais Eu tenho 8 e 2 8 e 200 Eu tenho 8 e 2 É oferta por enquanto 8 e 2 8 e 2 eu tenho E autorizou eu vendo Dole uma? 8 e 200 Eu tenho de oferta Por enquanto 8 e 2 E se não mais Eu vou vender Dole duas E 8 mil e 200 reais E 4 Dole uma? 8 e 400 Eu tenho por enquanto 8 e 4 É oferta E se não mais Eu vou vender Dole duas E 6 agora Dole uma? 8 e 600 Eu tenho por enquanto 8 e 6 É oferta E se não mais Eu vou vender Dole duas 8 e 8 mil e 600 reais Vendido E se não mais Eu vou vender Eu vou vender